O Estado divulgou ontem as novas medidas restritivas que passam a valer até 12 de maio. A governadora fez esse anúncio nas redes sociais, anunciou as novas regras, tem toque de recolher reduzido. E quem vai trazer para a gente os detalhes agora é a nossa repórter Thaisa Nunes. Muito bom dia, Thaisa. Já está aí pelo comércio, né? Então, uma das atividades afetadas aí por essas medidas restritivas, quais são os detalhes do decreto? Oi, Ju. Bom dia para você e bom dia para você de casa também. Pois é, olha só, mais um decreto em relação ao Covid-19 vai ser publicado pelo governo do Estado. Só que agora de forma mais flexível. Ju, esse decreto começa a valer a partir de amanhã. Um exemplo disso é o toque de recolher, que vai acontecer das 10 horas da noite às 5 horas da manhã do outro dia. Esse toque de recolher é de forma integral nos domingos e feriados. Só que existe um porém, Ju, em relação a esse toque de recolher aos domingos. Como o setor de alimentação, bares e restaurantes podem começar a ir a funcionar, só que até às 3 horas da tarde. E o comércio ainda pode funcionar naquela sistemática de delivery, o pessoal pode vir retirar também. E o que está proibido, Ju, ainda são os parques públicos de diversão, museus, bibliotecas, atividades recreativas, competições esportivas e eventos continuam proibidos. Em relação às igrejas, podem abrir respeitando o toque de recolher e não ultrapassando 30% da capacidade. Ju, a novidade é sobre as escolas. Por exemplo, as escolas públicas e privadas, elas podem funcionar naquela sistemática híbrida, ou seja, presencial e online, até o quinto ano do ensino fundamental 1, e isso também vai valer pro terceiro ano do ensino médio. E olha, a gente tá aqui no centro da cidade, o movimento tá começando, tá chegando pertinho das 8 horas da manhã, pedir pra Francisco mostrar aqui a Coronel Gurgel. E como você disse, Ju, o comércio foi uma das áreas afetadas, infelizmente, aí pela pandemia, os pequenos comerciantes, os trabalhadores informais também. Mas vamos ver, né, se o comércio tem uma alavancada, as pessoas vêm mais ao centro, claro, depois dessa flexibilização aí do novo decreto do governo do Estado. Mas, Ju, vale salientar que apesar do governo do Estado ter flexibilizado algumas normas, é importante que as pessoas tenham consciência e só venham realmente ao centro, só saiam de casa quando necessário, ou pra quem tá trabalhando, claro, seguindo aquelas normas de usar sempre máscara, por favor, não usem sob o queixo, máscara todo tempo quando você for sair de casa, higienizar bem as mãos, evitar aglomeração e também respeitar essas medidas de distanciamento dentro dos estabelecimentos para que você não contraia o vírus e que também não aconteça nenhuma confusão dentro dos estabelecimentos que estão seguindo bem direitinho todas as normas de combate à Covid-19.